E agora a gente fala de solidariedade. Como você já viu aqui no SBT Interior, nós estamos em plena campanha Junho Vermelho. Ela tem o objetivo de sensibilizar as pessoas para a importância da doação de sangue mesmo no inverno. E pensando nisso, um grupo de bombeiros deu exemplo e doou sangue aqui no Hemocentro de Arassatuba. A ação faz parte da campanha Bombeiro Sangue Bom. Segundo o Corpo de Bombeiros, participar desse trabalho faz parte da responsabilidade social da corporação. E se você quiser doar sangue também, basta procurar o Hemocentro mais próximo.